Muita chuva e muitos problemas em vários pontos da capital, inclusive, muita gente mandou vídeo para o nosso WhatsApp mostrando como é que estava a situação da comunidade, as dificuldades. Teve gente que perdeu tudo por conta de alagamento. A madrugada foi de susto e desespero no assentamento Nova Jerusalém, no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa. Para quem acha que a vida da gente é fácil, e que a gente vai numa situação dessa aqui, porque quer, porque gosta, aqui é o barraco cheio d'água. As fortes chuvas durante a madrugada do sábado inundaram várias residências. Móveis e eletrodomésticos ficaram danificados. Os moradores perderam até as roupas. A roupa não presta mais, porque o guarda-roupa caiu. A rio não existe mais, tá aí, roupa para ir para o lixo amanhã. Essa família não tem mais roupa para vestir. No bairro São José, o nível do Rio Jaguaribe subiu. Tanto a rua Edmundo Filho, que é a principal da localidade, quanto os becos ficaram alagados. Moradores da comunidade Laranjeiras, no bairro do José Américo, também sofreram. Nesta casa, além do banheiro, sala e cozinha ficaram inundadas. E até o botijão de gás ficou boiando na lama. Essa aqui é a minha casa. Ou o que sobrou da minha casa, né? Já na comunidade do Oeste, no bairro do Roger, a invasão da água nas casas trouxe revolta com as autoridades. É essa a situação da gente aqui da comunidade do Oeste. Tá assim porque os moradores fizeram, porque senão as casas iam ficaram tudo inundadas de água. De acordo com o Noé Estrela, coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, os alagamentos foram motivados pelo grande volume de chuva, que entre a noite da sexta-feira e a manhã do sábado, alcançou a marca de 156 milímetros. É preciso que a população tenha um cuidado dobrado neste momento, porque realmente, com essa permanência de chuva, há risco de alguns pontos de queda de barreira, de água e outras coisas mais. A madrugada foi de susto e... Eu só não entendi um detalhe. Eu vi ali vídeo de pessoas que moram na comunidade do Oeste. Mas se não me falha a memória, a prefeitura retirou as pessoas que moravam na comunidade do Oeste para a construção de um conjunto habitacional. Essas pessoas foram morar em um outro lugar, um outro lugar que foi providenciado pela prefeitura. Me parece que eles receberam auxílio, aluguel, para sair da comunidade e esse conjunto habitacional ser construído. Justamente porque a comunidade do Oeste fica bem perto do mangue e, quando chove, acontece esse tipo de problema aí, como alagamento. Olha, as pessoas perderam tudo, muitas roupas aí. E a gente diz que perdeu porque realmente é muita lama que entra na casa das pessoas e aí acabam com móveis, acabam com eletrodomésticos, bens que essas pessoas lutaram muitas vezes anos para poder ter em casa e, de repente, acontece uma situação como essa. E, infelizmente, todo o inverno é assim. Hoje de manhã, o repórter João Tiago voltou na comunidade Terra Prometida, que fica entre os bairros de Gramami e Colinas do Sul. Cerca de 80 famílias dessa comunidade ficaram desabrigadas e acabaram invadindo uma escola municipal. Mas a situação por lá ainda está bem complicada, mesmo com a chuva dando uma trégua, principalmente porque as pessoas perderam tudo. Para quem tem pouco, pouco é tudo. E o tudo da dona Odete foi levado pela chuva neste fim de semana. Encheu d'água o barraco, perdemos as coisas todinhas, cama, geladeira, fogão, acabou tudo. Encheu mesmo e trouxeram a gente para aqui, né? Só que aqui também não é muito bom também. Dormindo no chão, cheio de formiga, goteira que sobe. A gente nem dorme também direito. Dona Odete mora na comunidade Terra Prometida, no Colinas do Sul. 80 famílias ocuparam um quarteirão, montaram barracos e lutam por moradia digna há dois anos. Durante o fim de semana, eles lutaram foi contra a chuva, que destruiu móveis, eletrodomésticos e sonhos de metade das famílias. O Seu Genilson viu a casa ficar cheia d'água. A gente está aqui na casa do Seu Genilson, na Terra Prometida. Seu Genilson é logo na entrada aqui da comunidade e já aqui deu para sentir os impactos da chuva, né, Seu Genilson? Foi muita água, muita chuva e perdemos minha caixa de som, perdi colchão, ficou tudo alagado d'água. Dois dedos faltavam para subir para o resto da cima das coisas do armário, perdi minha raça. Só escapou só a televisão, inclusive o toca-CD que eu tenho. O resto foi tudo de água abaixo, já foi muita água aqui, o volume da água foi grande demais. Das 80 famílias, 40 vieram para esse ginásio, na Escola Municipal de Ensino Fundamental, jornalista Raimundo Nonato, que fica no mesmo bairro. A Jéssica está grávida de sete meses. O enxoval já estava quase pronto, mas a água levou tudo. Bairro, roupinha, as poucas fraldas que tinha, a maioria das roupas dela e da irmã que está dormindo ali. E essa é a situação da gente, né, de todo mundo que está aqui. O único teto que a gente tinha é o barraquinho de lona, está lá, cheio de lama, fazer o que? Não pode ir para lá porque o mal cheiro está demais. E essa é a luta aqui de todo mundo, né? A chuva destruiu tudo. Tudo, tudo. O pouco que tinha? O pouco que tinha, foi tudo embora com a água. O ginásio não é um local apropriado para eles ficarem por muito tempo. Aqui não tem água potável, não tem sequer um banheiro. Além de tudo, o telhado está todo cheio de falhas e tem várias goteiras. Ou seja, chove do lado de fora, chove do lado de dentro e eles continuam perdendo tudo. E por conta das goteiras, o espaço aqui fica ainda mais reduzido, fazendo com que eles precisem ficar muito próximos. E aí, quando a gente pensa em isolamento social nesse momento, a gente vê que nem todo mundo está no mesmo barco. Tinha uma pessoa ali, teve que sair de lá para se afastar, pinga do outro lado, pinga em tudo que é canto. Então a gente está praticamente no mesmo barco, na mesma coisa ainda. E o que vocês puderem fazer por nós, somos bem agradecidos. Os moradores pedem agora alimentos, água potável, cobertores, travesseiros, itens de limpeza, higiene, mas principalmente dignidade. Eles estão no mesmo barco, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar. Tem pessoas que, felizmente, têm um lugar seguro para morar, eu tenho um lugar seguro, o João que esteve lá tem um lugar seguro. Muita gente que está nos assistindo agora, tem um lugar seguro para morar, tem comida na mesa, tem uma cama quentinha. E isso já é motivo demais para agradecer. Eu observei atentamente nas imagens, enquanto as pessoas estavam dando entrevista, eu vi muita criança, tem gestante, tem idoso, tem muita gente vivendo. Agora aí nesse ginásio, que quando chove do lado de fora, como o João diz, acaba chovendo também aí do lado de dentro. Cadê a Secretaria de Desenvolvimento Humano do município, a assistência social do município, do governo do estado nessa hora? Deram aí um ginásio para essas famílias se abrigarem. Eu sei que foi uma medida aí de última hora, mas é preciso fazer um pouco mais por essas famílias. A gente vê que elas estão se amontoando ali, a gente sabe que a chuva, algumas pessoas se molham, o frio baixa a imunidade. Nesse momento existe uma preocupação muito grande, tem aquela grávida que perdeu todo o enxoval, as fraldas que ela tinha conseguido comprar para o bebê. Como é que fica? A gente se emociona, tem mais criança ali do lado. Eles não tem banheiro, minha gente. Banheiro. Banheiro. Quando eu falo banheiro, eu falo de necessidade fisiológica. Então a prefeitura, já que cedeu esse ginásio, que possa abrir pelo menos os banheiros da escola para que eles possam tomar banho, para que eles possam usar o vaso sanitário. Vamos ter empatia. Não é isso que tanto tem se falado agora? Empatia se colocar num lugar do outro? Prefeitura. Prefeitura. Veja a situação dessas pessoas. É uma urgência. É para agora. Meu diretor, assim que terminar a exibição dessa reportagem, por favor, entre em contato com a prefeitura. Eu não quero terminar o programa de hoje sem ter uma resposta da prefeitura para essas famílias. E a você de casa eu tenho um pedido. Se você puder ajudar essas famílias, de alguma forma, ajude. Seja com roupa, com lençol, né? Mesmo que seja um lençol mais velho em casa, não tem problema. Um colchão. O que você tiver em casa que puder ajudar a essas famílias, ajude. Comida. Tem muita criança ali, biscoito. Eles não estão tendo como cozinhar. Eu vi que tinha um fogão. De repente, um fogão ali acaba fazendo a comida para todo mundo. O que você puder doar para essas famílias, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Tem um número de telefone que, inclusive, está aparecendo aí na tela. A gente pediu o telefone de contato de uma pessoa da comunidade. O nome dela é Daniele e ela vai estar atendendo aos telefonemas, vai estar recebendo as doações. Sempre o nosso telespectador é muito solidário. O nosso telespectador tem empatia. Ele se coloca no lugar do outro. Ele sente a dor do outro. E eu tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. Que vocês vão ajudar a essas famílias, né? A gente vai estar acompanhando a situação deles de perto. Afinal de contas, é uma situação muito precária. E cobrando também da Prefeitura. Viu, minha produção? Ainda hoje, se possível, eu quero ter uma resposta da Prefeitura aqui no tambaú da gente. Está certo?